Quero muito a sua atenção porque o Cidade Alerta exibe a partir de hoje a série Órfãos do Feminicídio. Mergulhamos em histórias, ouvimos familiares, apuramos dados, questionamos as autoridades. Na primeira das três reportagens, você vai ver o impacto que esse crime causa em crianças e adolescentes. Menores que de repente ficam sem pai e sem mãe. Com a produção de Amanda Dias, edição de Bernardo Vento e Richard Gomes, imagens de Wellington Cabelo e Jean William, a reportagem é de Josiane Ricardo. Essa sou eu com a minha mamãe, Josi. A voz carregada de saudade é de uma criança de sete anos, que junto com a irmã, viu a mãe ser morta a facadas. Na época do crime, elas tinham apenas dois e quatro anos de idade. Hoje, cinco anos depois, olhar as fotografias da família reunida foi uma das maneiras que as irmãs encontraram para aliviar a dor. Os momentos que a mamãe, quando eu não estava aqui, eu paro de pensar nela para eu não chorar. Aí eu penso na minha irmã, às vezes eu vou brincar com a minha irmã para parar. Porque eu fico às vezes triste. Janaína Romão Lúcio foi assassinada em julho de 2018, em Santa Maria. Um ano depois, Stefano Jesus de Amorim foi condenado a 36 anos de prisão pelo crime de feminicídio. Com a mãe morta e o pai preso, as crianças ficaram com a tia materna. É bem difícil, porque a vida mudou bastante, né? E tem que cuidar das meninas, ao mesmo tempo é uma perda, assim, que é difícil a gente lidar com ela, né? Porque eu tenho que ser forte pelas meninas e, ao mesmo tempo, então, assim, tem que ficar mascarando. Não dá para eu ficar chorando, que aí, como é que eu vou dar força para elas? A lei do feminicídio entrou em vigor em março de 2015. Desde então, 158 mulheres foram vítimas no DF, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Uma média de 20 mulheres mortas por ano. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. É quando o homem mata a mulher em razão da mulher ser do gênero feminino. É, ou por discriminação ao sexo, ou no contexto de violência doméstica e familiar. As filhas de Janaína fazem parte de um triste levantamento. Desde que a lei foi sancionada, o Distrito Federal já contabilizou 293 crianças e adolescentes órfãos pelo crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF. Em 63% dos casos, os filhos eram menores de idade. Eles são colocados em família substituta. Geralmente, são parentes próximos. E não necessariamente a consanguinidade, ou seja, o sangue, vai ser um critério para inserir a criança naquele lar. Pode ser que, simplesmente, o julgador entenda que aquele lar era o lar mais adequado para aquela criança. O adulto que pretende assistir o menor, ser tutor do menor, seja ele adolescente ou criança, ele deve comprovar, por meio de uma ação de guarda, um pedido de guarda na justiça, que ele consegue prover vestuário, alimentação, higiene, necessidades que o menor vai precisar pelo período ali que estiver sendo tutelado. No DF, em 29% dos casos, as mulheres eram assalariadas e provedoras do lar. Com a perda da mãe, os órfãos passam a enfrentar a falta de amparo financeiro e psicológico. Quando ocorrem situações muito traumáticas na infância, isso tem impacto muito grande no desenvolvimento. Justamente porque as crianças e adolescentes não têm maturidade, né? Nem cognitiva, nem emocional, para compreender o que elas estão passando. Então, isso é muito impactante, é muito difícil. Gere impactos emocionais significativos. Esses impactos podem ser mais imediatos, a curto prazo, né? Por exemplo, ela pode sentir insegurança. Porque as pessoas que deveriam cuidar de mim são as pessoas que me maltratam, são as pessoas que maltrataram minha mãe, né? Então, essa questão do senso de segurança, né? De confiança no outro abalado. Elas podem vivenciar medo, desamparo. E isso somado a um processo de luto também. Traumas que também afetam os adultos. Essa mulher é sobrinha de uma vítima de feminicídio, morta com um tiro no rosto pelo ex. E coube a ela cuidar da filha do casal. A gente ficou mais íntima do que eu achava que a gente ia ficar, né? Porque ela é uma criança muito reservada, ela não se abre com todo mundo, ela não fala com todo mundo. Então, ela confiou em mim, eu vi que ela confiou em mim, sabe? Para se abrir e realmente falar as coisas que ela estava sentindo. E eu me senti muito especial ao mesmo tempo em relação a isso. Então, o maior desafio é tentar fazer algo que a gente nunca vai conseguir. Que é suprir o pai e a mãe da vida dela. Isso é algo que a gente não vai conseguir de forma alguma. Eu tenho que tirar muita força, não sei de onde, mas é o amor, né? Porque eu já amava elas desde sempre, elas já viviam aqui. E a gente sempre tinha essa preocupação por conta da convivência delas, né? Era uma vida, assim, muito difícil viver essa perseguição, essa violência, né? Então, a gente já... Por mais que a gente tivesse esperança de que não acontecesse nada, a gente ficava imaginando que acontecesse alguma hora. Não espero justiça porque ela nunca vai ser feita. Minha mãe nunca vai vir de volta. Nunca. Nada que for feito vai trazer minha mãe de volta. Essas crianças, elas foram submetidas, né? Expostas a uma violência extrema. Então, assim, a gravidade dos impactos da violência vai depender da qualidade do apoio psicológico e comunitário com o qual elas vão contar. Então, o acompanhamento é muito importante para que elas tenham chance de elaborar essa experiência, de compreender o que aconteceu, né? De lidar com o sofrimento que é gerado, né? Por essa... Pelas perdas, né? Que o feminicídio acarreta e pela própria exposição que elas tiveram, né? Ao crime. A gente tem que lembrar que algumas crianças, elas testemunharam a própria cena do crime, né? E o feminicídio também, ele vai ter uma repercussão muito grande na vida de crianças e adolescentes porque ele vai trazer uma mudança muito brutal, né? Nos vínculos familiares. Então, é a perda daquela mãe, que às vezes é uma mãe provedora. De qualquer forma, é uma mãe. É a pessoa que é referência de afeto, de cuidado, né? É a perda do pai ou de uma pessoa que era próxima à família, que cometeu o feminicídio, que pode ser um padrasto, e que até aquele momento era significativa na vida dessa criança. Então, imagine uma criança que, além de perder a mãe, sabe que esse sofrimento foi provocado por um ato do próprio pai. Então, esse pai nunca mais vai ser o mesmo. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai saber um pouco mais sobre os crimes de feminicídio. Um verdadeiro raio-x desse crime que já destruiu tantas famílias. Não perca, hein? Amanhã, na segunda reportagem da série, Órfãos do Feminicídio, só aqui no Cidade Aleixo, né?